Boa! Boa! Só que vos seguiu mais vídeos, estamos aqui para mais um vídeo. Esta vez é um vídeo de Merva. Eu espero que estais a gravar o vídeo. Portanto, eu vou vos aproveitar e vou me esquecer como é que funciona o Merva, se tá? O Merva é assim que eu estou a gravar, assim. Eu sempre mando assim. Como eu estou a gravar agora, captura a disposição. Eu estou de Merva. Eu espero que não morra. Captura a disposição para competir. Vocês podem chegar aqui, neste Merva. Isto é no Mac. Nós temos aqui a captura de janela, que é a captura da janela que vocês depois vão escolher. Depois tem aqui a captura de saída de algo. Isso. Ok. Como eu sei, como eu vou fazer depois. Os positivos de captura de vídeo, fonte de multimédia e imagem. Ok. O que eu uso é a captura da disposição e captura de tudo. Depois vocês têm aqui as definições. Vocês têm este geral em português. Transmissão, serviço de transmissão, inicial e intervenção, saída. E se eu estou falando isto, vai o áudio. Até clicar a ativação do áudio. Vou iniciar a gravação. Use shift D. Vou parar a gravação. Use shift D. Ok. Vambora. Ok. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. Vou tirar isto aqui. Só é. Só é. Tá bom. Não estava aqui antes. Ah, não sei. Só T, P. T, P, T, P. Hum, eu acho que eu. Altmo. É o que me segura. Eu não vou falar, não. Não porra, não porra, não porra, não porra, não porra. Vamos lá, vamos lá. 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 É sempre o último a morrer, da última vez, há muito tempo que eu já estava na mesma pesquisa com este gajo, ele era o murder e ganhou, porque ele era o último gajo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou dar uma volta aí. Uh, duas crepes. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que está aqui? O que é que eu faço a dizer? 5 mil, 3 mil, 4 mil e p*** Eu acho que eu vou comprar os links Ah não, este mapa não Eu dei este mapa não Porque este mapa eu nunca sou a Marta no livro 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 Eu disse que eu ia por aqui Eu disse que eu ia por aqui Eu disse que eu ia por aqui Na verdade eu estou a fazer assim para fazer essa minha irmã A minha irmã Aqui mais Aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Agora não posso parar É o Fevo É o Fevo O Fevo é esse Calma, eu vou perguntar aqui Para o próximo vídeo Para o próximo vídeo Se alguém não quero gravar aqui Não, vou até gravar agora Bom, não, não Não, não Não entendo Eu vou jogar com um Skype com um biscuit Vamos ver, eu vou ver... não Isso é pôtre, isso foi uma alma de você Tudo isso é pôtre, você não merece Um minuto mais, que eu gostei de esse mapa Eu gosto muito desse mapa, é bem lindo Esse mapa é bem lindo Qual é a piada disso? Por que eu não tô rindo? Qual é a piada disso? Quico... Qual é a piada? Não quero saber Cuidado É um minuto mais Ai meu Deus Tentei Tentei, tentei, tentei Corte ao fardo, tentei, tentei A quanto? Ah meu Deus Oh meu Deus, consegui você, ah meu Deus Consegui você, ah meu Deus Não vou Consegui você A meu Deus, consegui você Vamos lá. Vamos lá. F***, né? F***. F***. Deu bosta. Deu bosta. Deu muita bosta. É porque eu tenho um segredo. F***. 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 O que será? Quero morderno Vamos! 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 Eu quero comprar um azulinho 9 mil Vamos! Um, um, um... Vou comprar um pico Não! Não! Não, não, não! 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 Não... Renato Renato Não vai estar me ensinando Não guia Eu não quero guia Eu quero ter Só que Eu não quero Eu não quero Eu não quero uma flea Como é que só tem aqui 2? Trava o palito Tá boa Um barco 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 10 segundos para começar 10 segundos para começar 10 segundos para começar Mano estou a falar muito baixo Eu não sei porque Então esta vai ser a última partida Se eu não for um morder eu não vou ficar muito triste Porque eu não quero ficar um vídeo inteiro sem ser um morder Isso vai ser bem Isso não é para agora Diferentes não era Um barco Um barco Um barco Um barco Um barco Esse é o próximo morder Esse canal botanto éarsi na falsa central Não sei Um barco